Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Arte dos Irmãos, o canal O Que Precisa? Pessoal, no vídeo de hoje, né, vamos aprender a fazer um feijão. Pessoal, pensa num feijão delicioso, saboroso e fácil de fazer. Esse feijão, ele vai charque ou é carne seca ou carne de sol, como o pessoal conhece aí. No Pará, a gente chama essa carne, o charque, de charque. No Pará, a gente chama a carne seca de charque, né? Aqui é a carne seca que o pessoal chama. Então, pessoal, então vamos dar início aí a essa receita. E antes da gente ir, pessoal, aprender a fazer esse feijão delicioso, se você gostou da receita, se você gostar da receita, além de dar aquele joinha, deixa um comentário aí super legal, que nós aqui, Arte dos Irmãos, né, vamos fixar o seu comentário nessa receita como o melhor comentário. E capricha aí no comentário, viu, pessoal? E sem muito papo, vamos para o que interessa. E é isso aí, amigos. Então, aqui eu coloquei meio quilo de feijão de molho. Coloquei meio quilo já e coloquei assim a água, a quantidade de água até cobrir o feijão. Um pouquinho a mais só, pessoal. Então, colocando aqui meio quilo de feijão. Ficou meia hora, mas quanto mais tempo você deixar de molho, é melhor que amolece mais rápido o feijão. E aqui o charque é uma quantidade assim, você coloca o tanto que você gosta. Pra mim, quanto mais charque no feijão, fica mais gostoso. E eu coloquei aqui, é, um litro e duzentas ml de água. Entendeu? Um litro e duzentas ml de água. Um litro e duzentos. Agora, né, vamos levar ao fogo. E eu deixei por cinquenta minutos no fogo. Vamos tirar aqui a pressão, pessoal. Pessoal, se inscreva aí no canal, puxa aí, deixa um comentário bem legal aí, que eu vou fixar no topo, hein. Desse vídeo. Então, aqui nosso feijão, depois de cinquenta minutos. Dependendo da panela, pessoal, é até menos. Até menos você cozinha esse feijão. Sempre bom abrir ele, pra ver se já tá molinho. Então, aqui já tá molinho. E agora eu vou preparar, pessoal, o tempero. Então, vou colocar aqui uma pitada de óleo. Vou colocar meia, ou desculpe, dois dentes de alho. Dois dentes. Vamos dourar ele junto com a cebola. Agora sim, meia cebola picada. Esses temperos que eu vou colocar, pessoal, são opcionais. Vocês podem colocar a mais, ou não colocar nenhum deles. Mas um feijão bem temperado com chá, que fica uma delícia. Então, depois que nós douramos aqui a nossa cebola, eu vou colocar aqui pimentão. Pra quem não gosta de pimentão, não precisa pôr. Vou adicionar aqui também. Depois que dourar um pouquinho mais esses dois juntos, vou colocar tomate. E eu já gosto de feijão com tomate. Eu acho muito gostoso. Mas assim, esse feijão que eu tô fazendo, o máximo que ele dura até a janta. Porque aqui em casa, a gente gosta muito de feijão. Mas se você for armazenar, guardar, eu não acho legal temperar feijão com chá. Com tomate, porque o tomate ele solta água e rapidinho o feijão azeda. Só se for no congelador mesmo. E vou colocar aqui o cheiro verde. Vocês perceberam que eu coloquei bastante cheiro verde. É opcional também o cheiro verde. Pode colocar menos ou mais. Mas o feijão fica muito gostoso mesmo, pessoal. E por último, pessoal, eu vou só colocar o sal. Uma pitada de sal. Prove antes pra não colocar muito sal. Pra não salgar o seu feijão. E pimenta do reino a gosto. Sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Esses temperos tudo a gosto, pessoal. E se você quiser colocar outros ingredientes aí no feijão. Fique à vontade que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Esse é o modo como eu faço o feijão e fica delicioso. Todo mundo gosta. Então agora eu vou colocar esses temperos todos aqui. No feijão. E vou deixar, pessoal, cozinhar mais 10 minutos sem ser na pressão. Só assim mesmo. Só pra pegar mais o tempero, o gosto mais no feijão. Tá certo, pessoal? Então esse foi o nosso feijão com charre. Carne de sol. Como o pessoal jabá, o pessoal fala, né? E se você gostou, deixa aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E deixa o comentário que nós vamos colocar aqui como o melhor comentário do vídeo. Abraço, valeu!